Boa pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo E agora bem pessoal estamos aqui com mais um episodiozinho de Brasileiros precisam ser estudados pela fucking NASA Nós obviamente temos aqui a nossa querida t-shirt camisola da fucking NASA E estamos aqui para ver mais alguns videozinhos Vocês já sabem como é que isto acontece Esta série fantástica está explodida Vocês gostam ou gostam muito mesmo O brasileiro precisa ser estudado Mas é pela quem? Pela fucking NASA A cada vídeo que literalmente passa Tipo eu fico cada vez mais impressionado com vocês brasileiros Tipo Antes de irmos para o vídeo não se esqueçam De deixarem o vosso like, subscreverem aqui em baixo no canal do youtube E não se esqueçam de me seguir na twitch Twitch.tv barra divspark E está aqui em baixo dos lados Quem quiser pode me seguir por lá Que eu estou lá a fazer live stream E realmente que não se esqueçam de partilhar o vídeo Com O que é que é isto? Ai é um churrasco É um churrasco E o gajo usou Uma ventoinha Nem sei que ventoinha é aquela E ela achou Por boa ideia Vamos meter aqui uma ventoinha para fazer o churrasco Este homem só tem vias de merda O carro avião brasileiro Tem que ser estudado pela NASA É um caminhão, um autocarro, um ônibus Não faço ideia O que é que isto é? É em formato de avião O que está acontecendo aqui Vem O que? Meu Deus Ok O que é que eles estão a fazer nessa invenção? O que é que eles estão a fazer nessa invenção? O que é que eles estão a fazer nessa invenção? Ai, com o caralho. Bate isso aqui. E aí você sacode. E aí pega o fogo. Curto. Eita porra. Mano. Esses brasileiros têm que ser estudados. Olha. Um xadrez com ovos. Ok. Olha, está boa ideia. Já sabem pessoal. Se vocês não tiverem dinheiro para xadrez. Comprei uma caixa de ovos. Não fodam é os ovos. Ok. Porque senão depois não há amuleto para ninguém. Então galera. Boa noite. Estamos aqui. Eu, o Dedo e o Everaldo. Para quem tem uma maquininha dessa aqui. E a pilha do ouro. Carrega mais. É uma máquina de cortar o cabelo. É isso? Tira a plaquinha do circuito. Pega um carregador de 5 volts. Liga direto no motorzinho em. Aí o botão aqui não vai funcionar. Vai ter que ligar direto na tomada. Liga aí Dedo. E agora é o cortador de grama. Cortador de grama? Aí ó. O Dedo está com medo de ligar ó. Olha o porção. Só o barulho que fica alto mas... Aqui é... 300 RPM por segundo. Aí ó o pala. Aí ó o pala. Aí ó o pala. Aí ó o pala. Que vai explodir não? Boa. Copia aí NASA. Falou. Boa. E aí gente. Boa tropinha. Olha. Eu vou falar um negócio aqui que a gente não fez. Tropado. Filho. Tô chegando. Nada tá chegando. Ai moninho. E aí pessoal. Boa noite. A dinheiria da NASA aqui ó. Olá. Dá pra. Tentar um box ali. Dá pra treinar e dormir. É tudo certo. Segura aí. Segura aí. Ou seja com o peso do. Do kickbox. Olha a troca. Pra não ter que puxar. O menino tá ali. Que era baiano. Nem ele que dá no saco não. O saco que dá nele. Muito bem. O brasileiro tem que ser estudado. A PM fez uma campanha. Leve uma arma e ganha um alimento. A mulher levou um míssil. E foi preso. Ah. Levou um fucking míssil para a polícia. O quê? Só tinha tratado. Como assim? Como é que foram levar tipo um míssil? Ou tem coisa que você só vê em Goiás. Não tem. E agora como diz meus amigos. Agora a NASA vem. Por quê? Um Uno truque. É um Uno truque. Tem lógico um negócio desse. Ah. É um Fiaturno com seis rodas. É isso? Palmeiros, Goiânia. Meu Deus. Imagina. É para você ver. Tipo meio que meteram ali em mais. Legaliza uma porra dessas. Não dá para legalizar? O quê? Como é que isso é possível? Incrível. Este mês devido à escassez de vídeo vamos ter que analisar obviamente fotografias. Ok? Portanto temos aqui muitos... Muitas ligações, né? Temos muitas ligações. Muitos T's. Muitas... Eu não sei o que é que se passa mas eu acho que deve funcionar isto tudo. Se alguém ligou isto obviamente que deve funcionar, né? Como é que é possível tipo uma fucking lareira estar tipo completamente aberta, né? Eles não têm ali uma parte, não é? Está aí perfurada. Mesmo assim acho que vão vendê-la. Não sei a quem mas... E a questão é como é que ela está sequer de pé, não é? Não faço ideia por causa também do peso. Por que não, né? Por que não fazer um cortador de pizza, não é? Com um bocado de régua e um... Aquela cena que nós abrimos das latas, né? Ele retirou aquilo, tipo, cortou e caralho... E tipo, já, é um cortador de lata. É um cortador de pizza agora. Uau. Aqui um fucking arquiteto de God bless, não é? Tipo, no fundo, meteu aqui uma fucking porta à frente de escadas. Não acho que é lá muito boida e também não fica lá muito bem de aspecto, não é? Só que é mesmo para ser assim. É mesmo para ser assim. Oh, chefe. Sim, 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 chefe. É o seguinte. Nós, né? Como vocês sabem, eu sou o arrumador de carrinhos aqui da loja. E nós estamos cada vez a ter menos carrinhos. Não sei se você está a me entender, mas... Bom. Eu não sei o que é que está a passar, mas os carrinhos já não vão desaparecer. Não sei para que é que as pessoas utilizam os carrinhos, vão fazer competições de carrinhos uns com os outros, umas corridas ou alguma coisa. Não faço ideia, mas anda realmente muito estranho. Por acaso, a tua casa é muito bonita, é muito linda. Ah, o teu sofá. Pois. O teu sofá tem ali uma cadeira no meio. É. Ah, se calhar... Não é? Se calhar não fica lá muito bem. Mas... Podias trocar... Não? Ah, ok. Não queres trocar o sofá. Ok, tudo bem. Pronto. É assim, eu não me sento ali. Mano, quem é que tipo instalou tipo isto, mano? Tipo, quem é que tipo disse que era boa ideia, não é? Tipo, meter um escorregão, tipo, a ponta do final, a final do escorregão, literalmente contra ela, literalmente uma árvore, ok? E... Nota-se que não temos muito espaço, não é? Pode ter sido, ok, nós não temos aqui muito espaço, mas tipo, até que ponto é que isto é seguro, não é? Imaginem um rapaz que vai com as pernas completamente abertas. Adeus pênis, adeus bolas, adeus ser pai, adeus ser tudo, ok? Nunca mais vais ter filhos. Bem, eu já vi muitas casas de banho, né? Eu sou sincero, já vi muitas casas de banho, nós temos até aquelas casas de banho dos chineses, né? Que mandam um jato pelo cu e não sei o que, e que fazem auto limpeza. Mas esta em formato de baloiço, nunca tinha reparado, nunca tinha visto. Pá, isto é grande engenhoca e temos ali o papel higiênico também, portanto, está oficial. Isto não é, não é, não, isto é só para a fotografia. Não, é mesmo, porque tipo, está ali um fucking papel higiênico. Ai, um portão é no meio do alcatrão, mas pela relva, se calhar tem aquela regra de não se pode, no fundo, ninguém vai tocar na relva e ninguém vai passar para o outro lado, perceberam? Portanto, toda a gente vai ficar, ah, merda, não posso passar pela relva. Tipo, a relva é tipo, o chão é lava. Estão a entender aquele desafio que houve no YouTube, o caralho de chão é lava? É isso. Então as pessoas ficam tipo, ah, mano, está aqui um portão, mano. Ainda por cima deve ser muito grande, né? Olha lá, José, sim. Olha lá, José, não me arranjei uma, pá, fodeu-se a minha, é, a minha torneira, fodeu-se. Pá, é um quanto tamanho qualquer, é, pode ser um tamanho qualquer, não há problema em princípio. É, pá, arranjei-me aí, se tivesse aí alguma tipo, isto ainda há de encaixar e a água cai lá na cena e pronto, dá para nós lavarmos as mãos. É, é, não vai haver problema nenhum. É, arranjei-me aí, é de borla, certo? Já, não vou comprar essa merda, não vou gastar tipo 20€ numa torneira nova, nem por isso. Bom, pessoal, obviamente que as ideias dos brasileiros precisam ser estudadas não há todos os meses, né? Não há todos os dias e realmente este mês tomamos um bocado escassos. Então, não sei até que ponto é que vai ser o futuro desta série, se bem que já temos muitos episódios até aqui no canal, mas eu queria trazer-vos obviamente mais episódios, ok? Mas bom, nós vamos ficar por aqui, eu espero que realmente vocês tenham gostado, ok? Não se esqueçam de deixarem o vosso like, de subscreverem aqui em baixo e de me seguirem lá na Twitch, twitch.tv barra divspark e para vocês assistirem as livestreams, ok? Nos vemos então no próximo fucking vídeo e então tchau!